Poema de Vitor Silva Tavares Quando há morte, tudo bem, não fico cá para a semente Sou mais um no meio da gente, vai-se haver, não sou ninguém Se valeu ou não a pena eu ter vindo a este mundo Não penso, não aprofundo, é questão muito pequena Nasci nu, como os demais, como os demais hei de ir nu E tal e qual como tu, sou mais um e nada mais Sofro e gozo enquanto passo neste intervalo Não me iludo, pois sei que no fim de tudo não deixarei qualquer traço E se partícula no espaço, ou menos que isso, sei lá Sei que enquanto estou por cá, faço sentido e não faço Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!